Olá, o meu nome é António Reis, sou um anticoluno da Escola Profissional de Arqueologia. Frequentei o curso de assistente arqueólogo durante os anos 1996-1999 e o meu percurso profissional em Arqueologia tem sido uma jornada fantástica que teve início com a escavação na zona habitacional, no Freixo, em setembro de 1996. Atualmente sou professor e investigador no Instituto of Arqueology da University College London e frequento o mestrado em Fotografia Técnica e Imagem Científica Aplicada ao Património. Colaboro em diversos projetos, um pouco por toda a Inglaterra, mas também internacionalmente, como a China, a Médio Oriente, a região do Cáucaso. E a minha passagem pela escola foi bastante significativa para este sucesso. Durante os três anos que estudei na escola, aprendi novas competências, como fotografia, conservação, técnicas de escavação, mas no fundo o que mais me marcou foram as amizades e a relação que estabeleci com os colegas, professores, que se formam de uma forma especial quando convivemos numa comunidade pequena e unida, como é a escala do Freixo.